E aí pessoal, seja bem vindo a mais um vídeo do canal Drak Tutoriais E hoje você vai aprender como é que eu posso gravar um áudio da minha voz no próprio Windows 10 Sem precisar baixar nenhum programa Vamos lá pessoal, aqui no Windows 10 você sabe que tem a Microsoft Store Que é como se fosse a Play Store da Microsoft E aí, possui um aplicativo que você pode já instalar no seu computador automaticamente Chamado gravador de voz, isso tinha no Windows 7 Se eu não me engano também tinha no Windows 8, 8.1 E aí também, obviamente, é no Windows 10 Então vamos lá, digamos que eu quero gravar um áudio com muita precisão agora O que é que eu faço? Então você vai aqui na pesquisa do Windows 10 Aí eu vou colocar o que? Vou colocar gravador Quando eu fizer isso, já vai vir bem aqui ó, chamado gravador de voz Ou seja, eu posso muito bem gravar minha voz, que é isso que eu quero Então, clique aqui ó E talvez ele peça pra poder você colocar, pra poder baixar no seu Microsoft Store Aí você pedir com a quincinha, obviamente Porque isso aqui não for quase nada de espaço, beleza? Aí pronto, já feito isso, já podemos gravar Meu Draco, sim, mas como é que eu gravo? Pessoal, já tá do jeito É só eu clicar aqui e começar a gravar Então vamos lá, digamos que eu vou gravar um áudio Aí tu vai fazer o que? Vou clicar bem aqui e vou começar a gravar, ó, por exemplo E aí pessoal, eu sou o Draco E seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Draco Tutoriais Pronto Pessoal, o Stop, obviamente, vai parar Lá tem o botão de pausa Eu poderia pausar, esperar e gravar de novo Quando eu clicar assim Play Mas enfim, digamos que já gravei o que eu queria Que tá aqui ó, no canto E aí eu posso escutar Não sei se vocês vão poder escutar mais Olha aqui ó E aí pessoal, eu sou o Draco E seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Draco Tutoriais Ó que legal Então nesse caso Já que eu gravei Eu vou fazer o que? Eu poderia, olha só Olha só Eu poderia editar esse áudio Ou digamos que no começo eu errei uma coisinha E depois eu acertei Então bem aqui embaixo Possui essa ferramenta de cortar Então eu vou clicar em cortar E aí eu poderia, por exemplo, aqui ó Remover uma parte do começo Ou uma parte do final, tá vendo? E aí eu poderia saber o que é que eu queria ou não queria do áudio No meu caso Eu não vou editar nada Eu vou clicar aqui ó Em fechar Eu não vou salvar esse corte E agora eu pergunte Draco, onde é que fica salvo esse áudio Draco? Pessoal, você vai vir aqui nos três pontinhos do canto E clicar aqui ó Abrir local do arquivo Pronto E pessoal, tá aqui o áudio ó Gravação M4A Pessoal, é o seguinte Vou até dar o zoom aqui Pra vocês verem Ó, o formato aqui do Windows Ele por padrão é M4A Não é um formato de áudio padrão Que vocês conhecem que nem o Wave Ou MP3 Mas Ele funciona na maioria dos aparelhos Caso você quiser se converter para MP3 Ou converter para o Wave Que é o Aave Você pode utilizar um programa online Que faz isso Que eu já ensinei aqui no canal Beleza? Então no meu caso Eu não vou ensinar Só quero te mostrar só mais uma coisa Na possibilidade que, digamos A Draco Não está reconhecendo o meu gravador O meu microfone Eu coloquei outro microfone E não escolheu o microfone que eu queria Então você poderia vir aqui nos três pontinhos E colocar aqui ó Configurações de microfone Que é a que vai para as configurações de Windows E você pode escolher o microfone Que você quisesse No meu caso Como eu já... Está até aqui ó As opções Cadê, cadê, cadê Ah, é aqui mesmo Mas no caso Você pode mexer por aqui Para poder configurar o microfone Que você queria No meu caso Já está no que eu quero Então eu não vou nem mexer Beleza? Então está aí Tudo o que você precisa saber Para gravar um áudio de voz No seu Windows 10 Então pessoal Se você gostou desse vídeo Clique em gostei aqui embaixo E obviamente Eu poder acompanhar mais vídeos Como este Basta inscrever-se aí embaixo No canal Draco dos Reais Tutoriais Então é isso Vejo você no próximo vídeo Até a próxima E falou Se você gostou desse vídeo Clique em gostei aqui embaixo Veja também outros vídeos Semelhantes a este Aqui no cantinho direito da tela Acompanhe nas redes sociais E é claro Inscreva-se no canal Draco e Tutoriais Vejo você na próxima Até mais